O que é isso? 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 Isso, bicho é... Não, ele nem mastiga. Isso é um... Ai, esse pin de goiába, adoro. Isso é um dinossauro de comodo, sei lá. Me diz uma coisa, que... E... E me conta uma coisa. Em meu aniversário, você me deu nada, não foi? Eu dei um boné mesmo. Eu dei um boné mesmo. Esse boné que usa aí é julgando que eu vou usar. Você acredita? Você não acredita? Todo mundo dando tchau, não sei o que. Eu levei um boné do circo. Um boné do circo. Uma blusa minha fazendo assim. E o calçomzinho daquele bem curtinho que o Henrique diz. Que o Henrique diz. Ei, frágil. Pra sair de mulher. Amigo, você acredita? Sou uma garotinha. Tudo dá pra galera. Esperando o ônibus na escola. Meu marido chegou, eu acho. Teu marido tá aí. Brincadeira. Ei, cara. Nossa, teu marido tá aí. Respeita. Brincadeira, teu marido tá aí. Fala. Liga mãozinha. Temos sobremesa? Temos? O que nós temos? Não é lanchonete não, meu amor. É lanchonete não que nós temos não. Entendeu? Traz a sobremesa. A que tiver. Entendeu? Porque as vezes eu achei pensando... Não, você não gostava. Não, você não gostava. Vai comer na sua casa. Isso nem eu. É. Pegue aí um pedaço. Sabe do que? De rapadura. Derreta. Bote num copo. Pra ele comer com biscoito creme kaki. Entendeu? Porque ele não vai botar um creme bruleiro. Ele não vai saber o que é creme bruleiro não, Tatiana. Você pegou de cupuaçu. Rapadura, creme kaki? Não. Jogue aí um açúcar queimado. Bota numa colher. Bota numa colher que ele chupa igual pirulito. Não. Ah. Ah. Você tem jeito de comer? Ah. Não. Delicadeza. Deixa eu saber se eu gosto. Comer o nome. Deixa eu só saber se eu gosto. Comer o nome. Isso é uma delícia de cupuaçu. Deixa eu te contar. Tem um mousse. Tem... Delicadeza. 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 Olha que colherada. Olha. 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 Negócio mesmo. Olha. Negócio mesmo. Ei. Pega aí mamu. É isso que eu não gosto de jogar aqui em casa. Me combina não. Não. Hummm. Você engoliu o remédio. Você nem sabia o que remédio era. Não. Não confide. Pra você também só um amigo. Não amigo. Pega aí. Vou tomar remédio sem saber o que é não. Ah. Eu vou dar o que? Pra você ver nem der porrada. O que me dão... Você nem olhou a precisão do remédio? O que me dão... Se fosse chumbinho rato. O que me dão... Você é doido é? Preto. Eu vi que ele confiava em mim agora mesmo. Macho. Amigo. Macho. Não existe. Oh. O que me dão... O que me dão... O que me dão... O que me dão... Pega aí. Pega aí. Pega aí. Deixa eu conversar com ele. Ei. Solta minha mão. Solta minha mão. Você consegue. Vamos olhar a vista ali do quarto. Que vista? Do quarto. Eu já quero ver vista, cara. Vamos pra você ver a vista do hotel. Eu vou ver a vista do hotel, cara. Ei. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. De noite quem vê vista, cara. Ei. Pega aí. Pega aí, calma. Você não veio aqui. Não. Pega aí. As pessoas sabem que a gente tem uma conexão muito mais solta. Ei. Ei, pô. Pega aí, pô. Ei, pô. Ei, pô. Ei, amigo. Então eu vou hoje pro show pra ver. Você vai apresentar o São João daqui, é? Então. E vai ter Zezo e todo mundo... Aí é o seguinte. Vai ter uma parte que sente aqui comigo no sofá. Sim. É hora de ir pro jogo. A vontade. Sim. Que é o Zezo, o Lua Estilizado e o Raíssa Arradado. Que tão ali, tamo vendo. Tá naquele sofá ali. Sim. Aí nós vamos comer tripa com farinha, galinha caipira... Sim. Carne de lata. E a música é só a música das antigas. E a música tocando e só a música das antigas. Só bregão. E eles botam o sofá no meio do show. Sofá no meio do show. E nós vamos ficar dentro do sofá. Os convidados do sofá hoje nós três. Não tem que ir embora não, meu amor, pra apresentar o seu show não. Você chega com alguém de copa de gestão? Tem. Você quer rolar no cabelo do Lucas ou dos dois? Dos dois. Eu prefiro os dois. Só não ficar por cima. É. Os dois já... Aqui. Obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Deixa só um pouquinho de uma gestão. Não leve não. Deixa isso de volta. Você paguei sempre. Eu dei uma sacada. Você deu uma sacada. Não foi até gol. Eu fico lá e cá. Mas foi o quê? Comumimos e caga mais. A gente caga mais e comumimos. O doce que eu fico aqui. Você, filma. O doce que ele pousou a escoltar. Não, eu dei uma caixa mais e comumimos. As pessoas tiram nächsten. O moça. Não pense. O chão dá quatro mil e tudo. Urgindo, venta, cominavão. Eu vou passar por dinheiro. Eu vou passar por dinheiro ou ícimo, Vala, meu Deus do céu Um LLzinho, onde é demais? Peraí, peraí, por favor Como é que eu faço? Deitar? Mas tu tá em pé, né? Ah, em pé, é? Peraí, mano Fica aí Peraí, devagar Deixa a perna mole Ah, eu tô peidando, tô pedando toninho Deixa a perna mole Ah, eu tô peidando toninho, ó Então que eu fico com medo Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Também não, mas só uma fradinha Fez Eita porra, fedão Deixa a perna mole Fica, gatinho, vai fedendo Vai, chatear, vai fofinho Vai tu ficar bolando, pô Peraí, devagar, devagar, pô Léo, devagarzinho, eu acho Devagar Devagar Devagar, Leo Ai Ai, Leo, fica da puta Ai, Leo Ai, Leo Ai, Leo Ai, Leo, 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 Leonardo Léoooo Já foi, já foi Ai, Leo foi, Leo Já foi, já Ai, Leo, foi tão bom, Leo Ai, Leo, foi tão bom, Leo Essa picadinha Ai, Leo Leo, Leo, Leo Não, 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 não... Não, não, não...